I got you in my sight, I keep all the words you said to me, I get you, get you, get you, get you on your knees, rewrite all the things you said that I should be Fala galera, beleza? Canal Bet Green trazendo mais palpites de futebol pra vocês e hoje palpites pra essa quarta-feira, dia 17 de agosto de 2022 Separei pra essa rodada galera 10 jogos e no final do vídeo como é de costume vou estar deixando aí 2 bilhetes prontos pra vocês, tá show? Antes de mais nada, se você é novo aqui no canal ou até mesmo ainda não é inscrito, já peça a sua ajuda aí, a sua moral pra estar se inscrevendo no canal Ativar o sininho pra estar recebendo a notificação de todos os vídeos, o conteúdo que eu lançar aqui E deixa seu like também no vídeo que é importante demais, tá galera? Seu like ele fortalece demais o trabalho que eu ofereço aqui no canal Bet Green E também vai ajudar pra que esse vídeo chegue pra outras pessoas no YouTube, então seu like é importante demais, é de graça e vai estar me ajudando muito, tá show? E pra maiores informações aí sobre o grupo VIP é só você me chamar lá no WhatsApp, tá? O meu número vai estar na descrição desse vídeo e também tá aparecendo aqui na parte de baixo da tela Só me chamar lá no WhatsApp que eu te passo informações sobre forma de pagamento, valores e tudo que rola dentro do grupo VIP E também quero convidar vocês aí a se inscrever aqui no canal secundário, tá galera? O link vai estar na descrição do vídeo e no comentário fixado também O Palpite Futebol 2.0, né? Que é o meu canal reserva, o seu canal secundário Se inscreva aqui nesse canal também, ativa o sininho Aqui eu vou estar postando sempre os palpites de mais de um goimei, tá? Quase toda rodada aí a gente vai ter esses vídeos, né? Com mais de um goimei E também vou estar lançando algumas novidades aí no decorrer desse campeonato europeu que começou agora, tá show? E também quem tiver a rede social no Instagram aí, me segue no Instagram também, tá? Adriano com dois O de Dico, tudo junto Aqui eu sempre estou postando algumas novidades nos stories E também algumas coisas aqui bem importantes aqui no feed, tá galera? Tem algumas informações aqui bem importantes, então quem puder aí me segue no Instagram também, tá show? Então galera, os jogos que eu separei pra essa rodada aqui de quarta-feira são esses, né? A gente vai ter bastante jogos interessantes, né? Qualificação da Liga dos Campeões, Liga da Conferência Europeia Vamos ter aqui Campeonato Inglês, Segunda Divisão, Copa do Brasil, jogo de volta, né? Vários jogos interessantes O primeiro jogo que a gente vai estar falando é jogo bem cedo, né? Oito e meia da manhã a gente tem Campeonato Chinês, Super Liga Jogo entre Renan contra o time do Wuhan Triutals Jogo que acontece oito e meia da manhã, o jogo vai ser na casa do Renan Mas na minha opinião o time visitante aí tem favoritinho, né? Vai fazendo a campanha aí impecável, né? Até o momento onze vitórias, um empate, nenhuma derrota Quarenta e um gols marcados, sete gols sofridos, né? O ataque disparado aí, o melhor E vai pegar o Renan aqui, que é o time da casa, né? Que tá em terceiro lugar com oito vitórias, dois empates, duas derrotas Vinte e seis gols marcados e dez gols sofridos Vinte e seis pontos até o momento, também faz a campanha muito boa Mas como eu falei, né? O time visitante aí vai fazendo a campanha aí quase... Quase cem por cento, né? Se não fosse esse empatezinho aqui Mas isso não tira aqui o mérito da equipe Que tá na liderança de forma justa Ainda tem um jogo a menos do segundo colocado Que é o Shandong Taishan, né? Então atualmente tem um ponto de vantagem aqui Pro segundo colocado Mas pode aumentar pra quatro Vencendo esse jogo fora de casa A princípio é que esse jogo, na minha opinião É jogo bom pra gols, tá galera? Acredito que vai ser uma partida aí com três gols ou mais E também vamos ter oportunidade de assistir gols das duas equipes, né? A gente tem até um pouquinho de favoritinho aqui do Juan Tritals Mas pra evitar qualquer tipo de zebra A gente pode focar no mercado de gols e no ambos marcos Que na minha opinião é bem mais seguro A princípio aqui a gente vai com a primeira opção Que é a dica mais de dois gols e meio Acredito que é jogo pra três gols ou mais Segunda opção aqui a gente pode estar pegando ambos marcos Acredito que o time do Renan e o time da casa Tem chance de marcar um golzinho E o Juan Tritals aí Que tem o melhor ataque do campeonato Com certeza aí deve marcar uns dois, três gols nessa partida Com isso a gente vai com a segunda opção Ambos marcam Placar pra esse jogo colocaria 3x1 fora Agora vamos pra mais um jogo Vamos ter Liga dos Campeões de Qualificação Jogo aqui válido pela final Lembrando que na Liga dos Campeões Na qualificação a final aqui Decide quem vai pra fase de grupo, né? E é um jogo único E vai ser disputado numa localização neutra, tá? Então tudo pode acontecer aqui nesse confronto Entre Karabag quanto Victoria Pilsen Esse jogo que acontece 1h45 da tarde Acredito que vai ser um jogo bom pra gols, tá galera? Acredito que a gente vai ter oportunidade De assistir pelo menos dois gols na partida ou mais E também vamos ter oportunidade aí De assistir gol das duas equipes, né? São duas equipes que tem um ataque efetivo Vai fazendo uma temporada boa, né? Os últimos jogos aí Se a gente for pegar aqui As duas equipes estão bem, né? A gente vai ver o Karabag aqui Dois empates e três vitórias nos últimos cinco jogos E o Victoria Pilsen Quatro vitórias e um empate aí nos últimos cinco jogos No confronto direto a gente tem quatro jogos aqui A gente vê que teve três empates E uma vitória do Karabag, né? Em 2014 Mas são jogos aí que já tem bastante tempo, né? Mais de dois, três anos Então não tem como a gente Tirar como parâmetro aqui, como estatístico A princípio a gente vai pegar os últimos jogos aqui De cada uma dessas equipes E a gente pode estar pegando aqui A dica, galera Mais de um gol e meio Como a dica principal, tá? Primeira opção aí Mais de um gol e meio Acredito que é jogo bom pra dois gols ou mais Segunda opção que a gente pode estar pegando aqui É o Ambos Marco Acredito que as duas equipes vão marcar gols Placar pra esse jogo aqui Colocaria dois a um pro time do Victoria Pilsen Dois a um aqui pro time visitante Visitante entre aspas, né? Pro Victoria Pilsen aqui Dois a um Agora vamos pra mais um jogo Vamos ter Liga da Conferência Europeia Qualificação, né? Diferente da Liga dos Campeões Essa final aqui Que decide também quem vai Pra fase de grupo da Liga da Conferência Europeia Vai ter jogo de ida e volta, né? Primeiro jogo aqui Vai ser na casa do Diju Garda Em time da Suécia Contra o time do Apoel, né? Apoel vai estar jogando fora de casa Nesse primeiro jogo Jogo que acontece 1h45 da tarde Na minha opinião, galera Acredito que esse jogo aqui É favorável demais pro time da Suécia vencer, né? O Diju Garda aí, na minha opinião Vem como favorito, né? Vai fazendo ótimos jogos aí, né? Se a gente for pegar os últimos 10 jogos aí 9 vitórias e 1 empate apenas E o Apoel, por sua vez Dos últimos 10 jogos aí 2 derrotas, 3 vitórias E 5 empates, né? Uma equipe que empata bastante Mas nesse confronto aqui Como é jogo de ida e volta Acredito que o Diju Garda Vai querer fazer um resultado favorável aí Diante da sua torcida, né? Pra poder chegar no jogo de volta aí E conseguir aí garantir Quem sabe um empatezinho aí E se classificar pra próxima Se classificar pra Como se diz Pra fase de grupo aí Da Liga da Conferência Europeia, né? Então, com isso A gente vai com a primeira opção aqui Com a dica Casa vence Pro time do Diju Garda em vencer Segunda opção pra esse jogo aqui A gente pode estar pegando Mais de um gol e meio na partida Acredito que é jogo bom Pra dois gols ou mais Placar pra esse jogo Colocaria 2x1 casa Agora vamos pra mais um jogo Mais um jogo aqui Da Liga dos Campeões Qualificação, né? Assim como eu falei É um jogo único, né? Numa localização neutra Esse confronto entre Dinamo e Kiev Contra o Benfica Jogo 4 horas da tarde Pelo fato de ser Uma localização neutra Acredito que o Benfica Tem grande favoritime Pra vencer esse jogo Ainda mais que o time Vem de uma sequência Muito boa, né? A gente vai ver aqui Que dos últimos 10 jogos 10 vitórias Tá numa sequência excelente Enquanto o time do Dinamo e Kiev Dos últimos 10 jogos aí Venceu apenas 3 Empatou 3 E perdeu 4 Então assim A sequência do Dinamo e Kiev Não é tão boa, né? E o Benfica por sua vez aí Vai fazendo os últimos 10 jogos aí Impecável, né? 10 vitórias Com isso a gente pode estar indo Com a primeira opção aqui Com a dica Fora vence No caso pro Benfica Vencer esse jogo Segunda opção pra esse jogo aqui A gente pode estar pegando Mais de meio gol no primeiro tempo Acredito que o primeiro tempo Vai sair pelo menos um golzinho Placar pra esse jogo aqui Colocaria 3x1 fora 3x1 pro Benfica Agora vamos pra mais um jogo Campeonato Inglês Championship Que é a segunda divisão Jogo entre o Reading Contra o Blackburn Jogo que acontece 4 horas da tarde O jogo vai ser na casa do Reading Mas na minha opinião O Blackburn tem um grande favoritismo Vai fazendo a campanha impecável Até o momento Tá certo São só 3 rodadas Até o momento O time tem 3 jogos 3 vitórias Ainda tá invicto aí 100% 6 gols marcados 1 gol sofrido Venceu aqui O Ashburn Venceu o Swense E venceu o QPR O Green Park Rangers Enquanto o time aqui da casa O Red vem de No caso aqui Dos últimos 3 jogos aí Nesse início 2 derrotas E apenas uma vitória Em casa Contra o Cardiff Perdeu aqui pro Rotterdam E perdeu também Aqui pro Blackpool Então nesse confronto Galera eu particularmente Eu particularmente acredito muito Em uma vitória do Blackburn Ou talvez um empate E também vamos ter chance De assistir uma partida Com pelo menos 2 gols ou mais Então a gente pode estar indo Com a primeira opção aqui Com a dica Fora ou empate Dupla hipótese Fora ou empate Segunda opção pra esse jogo A gente pode estar pegando Mais de um gol e meio na partida Grande chance de sair 2 gols ou mais Placar pra esse jogo Eu colocaria 2x0 fora 2x0 pro Blackburn Agora vamos pra mais um jogo Agora campeonato argentino Primeira divisão Liga profissional Jogo entre News Old Boys Contra o Lanús Jogo 4 e meia da tarde Jogo vai ser na casa Do News Old Boys Que na minha opinião Tem favoritinho pra vencer Se a gente for pegar Aqui na classificação A equipe caiu bastante Dos últimos 5 jogos Não venceu 4 derrotas E 1 empate O time chegou a ficar Aqui brigando Na liderança aqui Do campeonato E simplesmente Caiu muito de produção E agora está em 15º lugar Mas vai pegar o Lanús Que está em último lugar O Lanús venceu Apenas uma partida Empatou 4 e perdeu 8 Se a gente for pegar Os últimos 10 jogos De cada equipe A gente vai ver Que o News Old Boys Não está muito bem Só 2 vitórias 4 empates e 4 derrotas Mas se a gente for pegar O jogo aqui do Lanús Por exemplo Dos últimos 10 jogos 7 derrotas E 3 empates O time não venceu Nesses últimos 10 jogos Com isso aí Acredito muito No favoritinho do News Old Boys Que no confronto direto Também tem grande favoritinho 4 vitórias do News E 1 empate Então nesse jogo aqui Favoritinho total Para o time da casa Conseguir uma vitória Talvez um empate Então a gente pode estar Indo com a dica de segurança Que é a primeira opção A dica Casa vence Com empate anula Segunda opção Para esse jogo A gente pode estar pegando Mais de um gol e meio Na partida Placar para esse jogo Colocaria 2 a 1 Casa 2 a 1 Para o News Old Boys Agora vamos para mais um jogo Agora vamos ter Copa do Brasil Jogo 8 horas da noite Quarta de final Jogo entre Fluminense E Fortaleza O jogo de volta Primeiro jogo Fluminense foi lá Na casa do Fortaleza No Castelão E venceu por 1 a 0 Agora vai estar decidindo em casa Com o apoio de sua torcida E acredito que tem Favoritinho total Para vencer esse jogo Tá galera Acredito muito Que o Fluminense Tem time E tem força Ainda mais jogando em casa Para vencer essa partida Novamente Então aqui nesse confronto Favoritinho total Para o time da casa Que se a gente for puxar Aqui dos últimos 10 jogos O Fluminense jogando em casa Venceu 8 E perdeu apenas 2 É um time muito forte Enquanto o Fortaleza Jogando fora de casa Tem 4 vitórias E 6 derrotas É uma campanha Bem fraca Do Fortaleza O time vem de bons resultados Vem de 2 vitórias seguidas Fora de casa Contra o Cuiabá E contra o Ceará Seu arquirrival Mas agora Como vai pegar uma equipe Muito bem qualificada Que é o Fluminense Eu acredito Favoritinho total Do time do Flu Para vencer esse jogo Com isso A gente vai com a primeira opção Aqui com a dica Casa vence Para o Fluminense Vencer esse jogo Segunda opção Para esse jogo A gente pode estar pegando Mais de 1 gol e meio Na partida Acredito que é jogo bom Para 2 gols ou mais Placar para esse jogo Colocaria 2 a 0 Casa 2 a 0 Fluminense Agora vamos para mais um jogo Campeonato Estados Unidos MLS Major League Soccer Jogo entre Toronto Contra New England Revolution Jogo 8 e meia da noite Jogo vai ser na casa do Toronto Que não está fazendo A campanha muito boa A princípio Esse jogo aqui Na minha opinião É jogo bom para gols A gente vai ver aqui Que o Toronto está em 12º lugar 8 vitórias 5 empates 12 derrotas 37 gols Marcados 43 gols sofridos Uma defesa bem frágil Segundo não Terceira Pior defesa do campeonato Enquanto o New England Revolution Está aqui em 8º lugar Com 8 vitórias 9 empates E 7 derrotas 36 gols marcado E 34 gols sofridos Acredito que nesse jogo A melhor opção É o gol Mercado de gols Acredito que a gente Vai ter chance De assistir 3 gols Ou mais nessa partida E também vamos ter chance De assistir pelo menos Um golzinho no primeiro tempo Com isso A gente vai com a primeira opção Aqui com a dica Mais de meio gol No primeiro tempo Segunda opção Para esse jogo A gente pode estar pegando Mais de 2 gols e meio Na partida Placar para esse jogo Colocaria 3 a 2 fora 3 a 2 Para o New England Revolution Agora vamos para mais De dois jogos Aqui da Copa do Brasil O primeiro aqui É o jogo entre Atlete Paranense e Flamengo Jogo 9 e meia da noite Jogo válido Pelas quartas de final Primeiro jogo Flamengo Ficou no 0 a 0 Jogando em casa No Maracanã Acabou desperdiçando Muitas chances De gols O Atlético Paranense Conseguiu se segurar Muito bem O setor defensivo Funcionou muito bem E acabou segurando Esse 0 a 0 Só que é aquilo O Atlético Paranense Jogando em casa Agora tem que sair Para o jogo E automaticamente Flamengo pode Acabar matando a partida No contra-ataque A gente sabe Que o Flamengo Tem jogadores ali Bem qualificados Para poder Arramar um contra-ataque E acabar matando Essa partida Então acredito Que vai ser um jogo Aberto Diferente do primeiro Esse primeiro 0 a 0 Que acredito Que não vai ser repetir Nesse jogo de volta Eu acredito Em uma partida Com dois gols ou mais E também favoritismo Para o Flamengo Ainda mais que o Flamengo Vem de uma ótima vitória Pelo Brasileirão Contra esse próprio Atlético Paranense Por 5 a 0 E isso querendo ou não Mesmo se tratando De uma competição diferente Mas são duas equipes Que acabaram de se enfrentar Acredito que isso aí Acaba dando uma motivação extra Para os jogadores do Flamengo Que vão entrar ali Com sangue nos olhos Em busca dessa vitória Então com isso aí Acredito que o Flamengo Tem chance de vencer E se classificar Para a semifinal Da Copa do Brasil E vamos ter também Chance de assistir Dois gols O que não aconteceu No primeiro Acredito que nesse segundo Jogo vai acontecer Então a gente pode estar Indo com a primeira opção Aqui com a dica Fora vence Com empate anula Segunda opção Para esse jogo A gente pode estar pegando Mais de um gol e meio Na partida Placar para esse jogo Colocaria 2 a 1 Para o Flamengo 2 a 1 fora Agora vamos ter O nosso último jogo Que também é da Copa do Brasil Jogo entre Corinthians E Atlético-Aniense Jogo 9 e meia da noite Primeiro jogo O Atlético-Aniense Surpreendeu E venceu por 2 a 0 Um ótimo placar E agora o Corinthians Não tem outra alternativa A não ser sair para o jogo Para tentar reverter Essa situação Pelo menos meter um 2 a 0 Para levar para os pênaltis E acredito que o Corinthians Jogando em casa Vai em busca dessa vitória A todo custo É uma competição Que o time precisa vencer Para poder continuar Nessa batalha Para quem sabe Conseguir um título Campeonato Brasileiro Na minha opinião A princípio O Palmeiras está muito à frente Está muito à frente O Palmeiras O Corinthians ainda tem chance Matematicamente Tem Flamengo também tem Fluminense Atlético-Mineiro Tem muitas equipes ali Matematicamente ainda tem chance Mas o Palmeiras está bem à frente Então acredito que o Corinthians Tem noção disso E vai em busca Desse título da Copa do Brasil Para poder conseguir Pelo menos um título Esse ano E conseguir automaticamente Uma vaga já garantida Para Libertadores Então acredito que o Corinthians Vai em busca dessa vitória A todo custo E tem favoritinho Para vencer Jogando em casa A gente vai ver aqui Que o time jogando em casa Vem de duas derrotas seguidas Perdeu para o Flamengo Na Libertadores E perdeu para o Palmeiras Na Série A Esse último jogo Que o time fez um gol contra Acabou perdendo por 1x0 Eu particularmente Achei que ia ficar 0x0 Mas acabou aí Que o Corinthians perdeu Com gols em contra Do Rony Se eu não me engano E acabou aí Que vem de duas derrotas seguidas Acredito que não vai acontecer A mesma coisa Quanto o Atlético-MN Apesar que no confronto direto A gente vê que o Atlético-Renense Tem favoritismo Incrível que pareça Tem favoritismo Nesse confronto aqui Eu acredito que o time do Corinthians Vai vencer Se vai se classificar ou não É outra história Mas eu acredito Que o Corinthians vence esse jogo Com isso A gente vai com a primeira opção Com a dica Casa vence Para o Corinthians vencer Segunda opção Para esse jogo Acredito no mais de um gol e meio Acredito que é jogo bom Para dois gols ou mais Então a gente pode pegar A segunda opção Mais de um gol e meio Na partida Placar para esse jogo Colocaria 2x1 para o Corinthians 2x1 casa Enfim galera Fechamos nossos palpites Aqui para essa quarta-feira Espero que vocês gostem Que possam lucrar bastante E agora vou estar lançando Para vocês os dois bilhetes Que eu prometi no começo do vídeo E o primeiro bilhete É esse daqui E o primeiro bilhete